Uma pesquisa mostrou que 8 em cada 10 trabalhadores tem dificuldades para lidar com o dinheiro. Isso reflete nas empresas. É que no fim, ele acaba entrando em dívida e pede demissão para receber o acerto. Na casa da Elenice é assim. Nada do marido controlar as finanças. É ela quem tenta organizar as contas da casa. Mas está uma confusão só. O bom caderninho de anotações fica assim, em branco. Não tenho costume de anotar. Eu sempre penso assim, a gente trabalha tanto, eu faço mais bico e tudo. E como que não dá para o mínimo? Então, se eu preciso, eu vou lá e compro. E vou indo, quando eu vejo, não dá. Anice é atendente de loja, mas para complementar a renda, faz bico durante todo o mês. Ela até pensa em passar o comando das finanças para o marido, mas primeiro quer colocar a casa em ordem. É igual a mudar de presidente. Eu tinha que passar a casa em ordem, mas se eu passar do jeito que está, o que ele vai fazer? Ela não se interessa em descobrir, ela vai pagando, pagando, pagando e o dinheiro nunca dá. E eu penso que tem que descobrir onde está o buraco, para onde está indo todo esse dinheiro. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros mostrou que 85% dos brasileiros não conseguem pagar as contas em dia. O estudo mostra ainda que 84% não entendem de finanças e acabam entrando em dívidas. Só em Arasatuba, dos 178 mil habitantes, 30% estão com o nome sujo no Serviço Central de Proteção ao Crédito. Nesta indústria da cidade, os empregados pediam demissão para poder receber o acordo e quitar todas as dívidas. A empresa decidiu tomar uma atitude e criar um curso de organização financeira para os funcionários. Normalmente as pessoas pensam na solução, mas acabam esquecendo de se pensar na causa raiz do problema. Às vezes a solução imediata que vem para eles é o quê? É o pedido de demissão e o acerto. Porém, nós passamos a atacar justamente a causa do problema. A iniciativa, segundo especialistas, é também uma forma de aumentar a produtividade da empresa. Toda vez que uma pessoa tem dívida, ela não dorme bem, ela acorda mal, fica preocupada em como pagar uma determinada conta ou as contas. Muitas vezes precisa de alguma coisa urgente e não tem o dinheiro para isso, então isso tira a concentração e obviamente a produtividade cai. E para colocar as contas em dia, não tem segredo. Listar todas as despesas, saber quanto ganha, soma-se a renda da família toda, salário do marido, dos filhos, da esposa, juntar tudo isso e ter o senso de realidade, não mentir para si mesmo a respeito das suas dívidas e da necessidade de cortar gastos extras.